O Procon começa a fiscalização para saber se o aumento no preço dos combustíveis em alguns postos de Goiânia é abusivo. Hoje de manhã, as distribuidoras venderam combustível aos postos já considerando os impostos federais. Mas uma medida provisória do governo federal, que passou a valer na hora do almoço, prorrogou aquela isenção que vem desde o segundo semestre do ano passado. Nesta segunda-feira, os preços dos combustíveis variavam de 30 a 40 centavos de um posto para outro, o que, num tanque de 40 litros, pode representar uma diferença de 12 a 15 reais. Alguns postos baixaram o preço depois de alta na última semana de dezembro. O imposto até o dia 31 de dezembro estava sem cobrança nenhuma do imposto federal. E mesmo assim, as distribuidoras reajustaram seus preços para os postos. Por isso, o consumidor percebeu e tem percebido alguns reajustes nos postos de combustíveis. Havia expectativa de uma alta significativa se a isenção de impostos sobre combustíveis terminasse no dia 31 de dezembro, como estava previsto. Mas o governo federal editou medida provisória ainda no domingo, estendendo o desconto sobre álcool e gasolina até o final do mês de fevereiro e sobre o diesel até o final deste ano. Segundo o PROCON, algumas distribuidoras venderam combustíveis com os impostos antes da publicação da medida provisória. O posto que comprou a gasolina hoje comprou com imposto. Como a medida provisória foi publicada no diário suplementar ali por volta das 11 horas, quem comprou no período da tarde já comprou sem o imposto. Os impostos sobre os combustíveis podem fazer muita diferença no preço final do produto. A gasolina custaria R$ 0,69 a mais com as taxas federais. O etanol, mais R$ 0,25 e R$ 0,33 sobre o diesel. O ICMS, Imposto Estadual, foi reduzido de 30% para 17%, de 25% para 14,7% sobre o etanol e de 16% para 14% no diesel. O governo estadual pretende manter o desconto. O PROCON vai fiscalizar se postos estão cobrando preços abusivos. O aumento excessivo é aquele que é superior ao lucro bruto de 20%. Então a gente pega as notas fiscais de compra e de venda, fazemos os cálculos e se houver esse aumento excessivamente oneroso, então o posto pode ser autuado. Os postos esperam que o preço dos combustíveis se mantenha baixo e estável. Alegam que até eles perdem com preços altos. Quanto mais caro o preço do combustível, menor é a venda, porque o consumidor economiza mais e fica mais restritivo no consumo e aumenta a necessidade de capital de giro do posto. Então você precisa colocar mais dinheiro no negócio para ter uma rentabilidade que termina sendo menor. E a gente precisa trazer depois o resultado dessa análise do PROCON para divulgar esses postos que fazem isso. Porque se fazem isso, é porque tem uma gestão desonesta, é para a gente fugir deles. Exatamente. E eu acho também que esses impostos que oneravam muito o preço dos combustíveis não devem voltar porque não tem clima para isso, o consumidor não vai aceitar. Porque se voltarem, gasolina vai subir mais ou menos R$ 1,50, R$ 2,00 por litro, quem vai aguentar isso? Depois de experimentar essa gasolina mais baratinha agora. Aí tudo sobe. Eu acho que não tem clima não, não deve voltar não. Se voltar, deve voltar com algum subsídio. Amém. Amém.